A ação foi criada para ajudar famílias em situação de risco durante a pandemia do novo coronavírus. Todo preparo é feito dentro das unidades do SESI. Tanto na cozinha quanto na sala, onde são embaladas as marmitas, todos os funcionários estão paramentados, para evitar qualquer tipo de contaminação. Na cozinha, onde acontece o preparo da refeição, só entra realmente auxiliar de cozinha, nutricionista e a cozinheira. A equipe de apoio que está nesse salão tem que estar com máscara, luva, avental. E quando nós entramos nesse salão, a gente passa também para um lava-pés, que vai higienizar o nosso solado. Serão distribuídas até 1.800 refeições diariamente, até o dia 30 deste mês, exceto aos domingos, para entidades parceiras selecionadas pelo Siesp Fiesp. No total, dão cerca de 15 entidades no total, onde essas entidades vêm aqui e levam essas refeições para poder melhor atender a comunidade carente, que nesse momento de pandemia nunca visto no mundo, conforta um pouco essas pessoas mais carentes. Obrigado. 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 Obrigado.